Daniel, diferente dos demais países, os Estados Unidos sempre conseguem superar os números que apresenta e mostra agora ao mundo a sua capacidade de criar novas vagas de emprego, é isso mesmo? É e não é, Pitório. Eu acho que a gente tenta aqui sempre colocar o pé no chão e mostrar para as pessoas o que realmente as coisas são e não como muitas vezes é interessante para ser mostrado, né? Então, sim, hoje nós falamos aqui em 10 milhões de novas vagas de empregos criadas, serão criadas até o final desse ano nos Estados Unidos, mas a gente precisa lembrar algumas outras coisas também, que uma boa parte disso, eu diria para você aí que um terço dessas vagas, elas não estão sendo criadas novamente, né? Nós tínhamos aí, eu tinha uma grande crítica na época do Trump, quando ele falava, não, milhões de vagas estão sendo criadas, na verdade não era que elas estavam sendo criadas, elas estavam sendo realocadas. E agora é impressionante, né? Porque enquanto a direita, ela exagera às vezes um pouquinho por questão política, a esquerda exagera muito. Então, vamos colocar os pés no chão das pessoas. Primeiro, a gente precisa lembrar que houve uma demissão em massa muito grande, foi noticiada por várias mídias, principalmente lá na Califórnia, das Big Techs. Nós vimos aí o Microsoft, nós vimos aí a IBM, nós vimos a Tesla demitindo um monte de gente, milhares de pessoas, e isso foi noticiado no mundo inteiro. Na verdade, o que eles estavam fazendo? Eles estão quebrando? Essas empresas estão quebrando? Não, elas não estão quebrando. É porque essas empresas que demitiram muitas pessoas, se realocaram em outros estados, onde são mais conservadores, e as taxas, os tributos, são mais equilibrados, e elas têm alguns outros benefícios, principalmente para a implantação de novas empresas. Como, por exemplo, a Tesla, a IBM e a própria Microsoft, que instalaram as suas fábricas, os novos prédios e a Gigafactory da Tesla, quem ainda não conhece, entre no YouTube e escreve Gigafactory Tesla Austin, Texas. Vocês vão ver o tamanho do complexo que foi feito ali. Então, muita gente que estava na Califórnia e outras plantas da Tesla foram demitidas porque essas pessoas optaram por não sair, eles fizeram um plano de mudança voluntária, muitas pessoas optaram por não sair do estado delas, porque tinha parentes, a mulher, o marido, trabalhava em outro lugar, não queria perder o emprego, e essas pessoas foram demitidas porque outras pessoas precisariam ser contratadas nesses outros lugares, onde foram implantadas as novas plantas. Então, é importante a gente entender. Não foram criados novas, desses 10 milhões, não foram criadas novos postos de trabalho. Não, eles foram substituídos. Foram fechados em um lugar, em um estado, e foram abertos em outro estado. Como, por exemplo, em Austin, O número de pessoas que foram demitidas na Califórnia foram contratadas no Texas em cinco vezes, na proporção de um para cinco. Cada uma demitida na Califórnia foram contratadas cinco em Austin para repor, devido ao tamanho da fábrica que foi colocada ali. E a gente ainda vai falar sobre a Samsung, que abriu um prédio gigantesco de produção de tecnologia, sistema de tecnologia para carros elétricos e por aí vai. Então, vamos imaginar que esse número, na verdade, ele é dois terços do que realmente foi colocado. E aí, sim, desses dois terços, a gente precisa lembrar que nós acabamos a pandemia agora. A pandemia foi 2020 a 2022. Então, nós agora começamos a respirar, começamos a engatar, as engrenagens começaram a girar. E lembra que fecharam muitos comércios por causa da pandemia? Muitos escritórios, muitos comércios, muitos pontos comerciais de atendimento. Muita loja de conveniência, de posto de gasolina, a gente viu fechando por aqui. Muitos restaurantes, a gente viu fechando por aqui. E agora, começou a engrenar de novo. Então, eu diria para vocês que mais um terço desses 10 milhões não são empregos que foram gerados, criados ou incentivados pelo governo. Não, foram pessoas que fecharam durante a pandemia e estão voltando para o mercado. E ainda falta muita gente voltar para o mercado. Muitos empresários acreditarem em empreenderem e realmente investirem de novo. Que vai gerar novos empregos. E esse outro, um terço, sim. Esse um terço é, sim, incentivo governamental para a criação de novos empregos. E os Estados Unidos, a gente sabe que, historicamente, sempre saem das crises, das grandes crises, imprimindo dinheiro. O que eu, particularmente, não acho que é a melhor solução. Porque você simplesmente vai postergando lá para frente um problema. Mas, desde a crise de 2008, a gente vê isso acontecendo. Deu um problema na economia, imprime dinheiro, incentiva a economia, deixa crescer. Depois a gente vê o que a gente faz. Depois é depois e depois a gente vê o que a gente faz. Então, esses são os números reais que a gente tem hoje aqui. Dos 10 milhões, eu acredito que, realmente, 3 milhões seriam, sim, por incentivo governamental para a criação de novos postos. E os outros dois terços são, simplesmente, ajustes que a gente já vê que vem acontecendo. Aliás, Daniel, uma distorção. Terei que comparar qualquer número, pandemia e atual, né? Certamente haverá uma distorção. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, nós temos o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que acaba fazendo com que esse placar tente diminuir as distorções. Provavelmente, esse placar não deve acontecer aí dessa forma. E por isso que a gente trabalha com essa suposição, né? É, a gente, aqui, não existe isso. A gente tem aqui, simplesmente, o feeling do que está acontecendo no mercado, do que a gente vê acontecendo no mercado, né? E como essas informações não são controladas por algum órgão que, realmente, deveria controlar esse tipo de situação, as pessoas acabam publicando isso como se fosse um grande efeito do governo federal de criar 10 milhões de novos postos, quando, na verdade, não é bem assim. E, quando você fala de 10 milhões para 3 milhões, coloca isso numa população aí de 350, 360 milhões de habitantes, nós estamos falando aí em 1%, né? Um crescimento de 1% no nível de desemprego, né? Não no nível total de desemprego, mas no nível total populacional. Então, não é tão expressivo quanto parece os 10 milhões. Este é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo Advogados e Associados. Daniel, mais uma vez, muito obrigado.